Eu vou ser a primeira vez, é o meu papel, portanto, só faltam mais dois. Qual é o meu maior medo? Seu maior medo? É de me perder. Não, isso é fofo, mas não. Ferrei! Ok. É vir um tsunami. Eu tenho pavor de tsunamis, de tubarões e de água. E de água correta. Qual é o meu youtuber? O FF, o teu youtuber. Então tu gostas do WANT, do WINDOW? WANT, WINDOW não. Não gostas do WINDOW, então não gostas do WINDOW. Eu gosto, mas eu não vejo muitos vídeos dele. Então tá WANT. WANT. Tens mais uma hipótese. Não é WANT. WANT, sim, mas tenho mais uma hipótese. Mas tenho mais uma hipótese. Não, então WANT é tudo certo. É assim. É assim. Mas tem um pouco que eu acho. Ah, ah, com o WINDOW. Marei, Maria. Tei jovem, Maria. Marei, Maria? Marei, Maria? Macano. Marei, Maria? Ok. O que tu me disseste? Ah, Francine. Sabe o que é isto? Sei. É a Francine, certo? Certo. São três youtubers favoritos. Tirar o último. Que é meu? Vai. Olha aqui. Quem é o meu favorito? É meu. Qual é o teu gelado favorito? Sabor. Vou te dar duas oportunidades. Uma é sabor e outra é tipo coisa. É coisa o quê? É tipo... Daquilo da olá. Coisa assim. Mas não é o que quer dizer que és da olá. O teu sabor? O meu sabor e o outro. Eu preciso entregar o chocolate. Precisaes a caninha? Ok. O que quando fizermos? Nós as três. Tu só vai fazer o chocolate. Pessoal, eu estou decidindo de baanilha e chocolate. Mas eu acho que é chocolate. Então, qual que achas? Eu vou arriscar de fazer baanilha porque também é o meu favorito. Erraste. É chocolate. É chocolate. Ok. Agora há outra coisa. Que não seja de colher. Qual é que é? Mami. Não. Não. Mas eu vou dar outra chance. É daqueles gelosantes. Ah, ok. Tipo calipto. Isso calipto. É de qual sabor? Não. Erraste. Coca-Cola que temos cá em casa. Toma. Não. Não. Asistaste nenhum. Tu és burra. Mas eu adoro-te. Eu ganhei. Com sempre. E agora vais ter que me dar mil beijinhos. A mim. Não podes me encher não. Foi este vídeo. Espero que possam estar gostado. E agora eu vou cumprir o desafio e depois eu acabo. É assim. Não é? Não. Então ela vai cumprir. Depois no meu instagram Mariana... Certeza. Primark. Certo. Primark. Porque ela está sempre dizendo. Eu pergunto onde é que compraste esse camisola? Primark. 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 Portanto, tá... Hummm... Isto. Ok. Vamos ver qual é a pergunta. Em casa, sim, uma. Em casa, na escola, comigo. Ok. E... Eu sortei duas até agora. Eu acho que ela não sabe. Mas tu já falaste muitas vezes isso. Na verdade, eu só tenho... Quer dizer, são três... É, são três. Eu tenho quatro. Eu tenho 34. Eu tenho cinco. Eu esqueci uma da praia. Mas eu... Tu me achaste na minha mão, portanto? Eu tenho cinco. Eu tenho quantos... Eu tenho quantos pontos? Quatro, cinco, cinco... Não. Toquei-me. É o... O vídeo carro. Ai, eu não ouço algumas músicas dele. Mas sabes o que ela é? Por nome. Nunca me falaste dele sequer? Mas eu ouço. Mas tu nunca me falaste dele. Então, se tu me perguntares quem é que eu estou com o teu favorito, também não sei responder. Mas eu já falo. Então... Qual é a tua cor favorita? A minha neste caso. Eu tenho calma. Uma... Eu não vou contar uma, ok? Então calma. Um... 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 Quatro... Azul. Cinco, na verdade. Azul. Rojo. Já não faço. Azul, verde, água, preto, amarelo fluorescente e rosa clara. Não esqueças disso. Qual o teu perfume... Qual o meu perfume favorito? Mas tipo normal. Não marca. Não marca o quê? Não marca o quê? Vai lá tudo bem. Tipo aqueles que tens a ver. Daqueles? Dos meus ou dos meus? Estava a dizer no fraco. No meu? Dos meus perfumes. Ah, eu sei lá. Eu não vi o nome daquele que não deixa a te ver. É do teu? É o meu. Maria? Vamos lá. Justiça. Não. É do teu rosa. Eu não sei não. Não me deixaste ver ontem? É do meu like. Boa, parabéns. Ela não me deixou ver o nome ontem. Não me deixou ver o nome ontem. Não me deixou ver.